Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você não me conhece, meu nome é Priscila e aqui é o Cozinha Caseira da Pri. Portanto, se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, eu vou amar ter a sua companhia. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, deixar aquele like para fortalecer a amizade e o comentário, que é sempre muito importante. É um combustível a mais. A receita de hoje é uma receita muito rápida, prática, fácil e principalmente para a criançada que não pode comer farinha de trigo. É um bolo de batata doce que não tem nada a ver, não tem sabor nem cheiro de batata doce. Ele fica super delicioso, fofinho, molhado, bem úmido, uma delícia pessoal. Olha só pessoal, esse bolo de batata doce, maravilhoso, super úmido, incrível. Pessoal, e vamos aos ingredientes desse bolo de batata doce maravilhoso, muito rápido, fácil e prático de fazer. Vamos precisar de 4 ovos inteiros, 1 colher de café de fermento em pó, 1 colher de sopa de essência de baunilha ou extrato de baunilha, 1 xícara e meia de açúcar mascavo, no caso se você não tiver o açúcar mascavo, pode substituir pelo açúcar demerara ou açúcar branco, só que ao invés de usar 1 xícara e meia de açúcar, vocês usam apenas 1 xícara, para não ficar muito doce. 1 xícara de aveia em flocos finos, 1 xícara e meia de batata doce amassada, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 90 gramas de chocolate, no meu caso eu tenho um chocolate meio amargo, 40%, mas aqui é só para finalização, 3 colheres de sopa de manteiga, caso você não queira usar manteiga, você pode usar o óleo de coco também, fica muito bom. Então vamos ao preparo porque é tudo feito no liquidificador, pessoal. Esse bolo é muito rápido de fazer, nós vamos usar apenas o liquidificador, mas caso você não tenha o liquidificador, pode bater também na mão ou na batedeira. Aqui no liquidificador, pessoal, nós vamos colocar primeiro os ovos, o açúcar, a essência de baunilha, a manteiga e vamos bater por uns 30 segundos, até misturar. Agora aqui, pessoal, nós vamos adicionando os outros ingredientes. O chocolate, aveia e vamos bater mais um pouquinho. Vamos colocando aos poucos a batata doce, para que não pese muito no liquidificador. E aí E aí E aí E aí E aí Por último, pessoal, nós vamos colocar o fermento e apenas dar umas pulsadas, só para misturar mesmo. E está pronta a nossa massa, pessoal. Pessoal, a textura da massa, pessoal, fica assim, ó. Ela é uma massa muito cheirosa. O cheiro que está nessa massa é muito, muito bom. Agora, numa forma não muito grande, vocês untam com manteiga ou óleo de coco. Aqui, pessoal, vocês vão ajeitando para igualar a massa. Essa massa ficou uma delícia, ela é super saborosa, pessoal. Quando vocês estiverem fazendo, experimentam um pouquinho para vocês verem. E aqui nós vamos colocar o chocolate. Vou levar a massa em forno pré-aquecido, 180 graus, de 30 a 35 minutos. E assim que é a nossa massa. Esse bolo de batata doce estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. Olha só. Bom, pessoal, o nosso bolinho de batata doce já está pronto. Ele ficou 35 minutos no forno, tá? Eu deixei ele esfriar um pouquinho, mas ele ainda está bastante morno. Vocês não têm noção do cheiro que é esse bolo. O cheiro, o sabor, olha só isso, pessoal. Fica muito fofinho, super molhado. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam. Fiquem com Deus e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que é sempre muito importante. Joalem. E o seu like, o meu like. E aí Não se esqueça de se inscrever no canal e se inscrever no canal. E aí Obrigado.